O cara pegou a meta de uma filha de uma puta Só pra avisar que eu não tenho skin da diva pra Ana É isso aí, eu falei errado cara, caralho Os caras é louco, os caras é louco Caralho, meu Deus, a Ana tem 3 skins de Halloween 4, 5 3, filha da puta Ela tem a capitã lá, ela tem a 3, múmia, a de baralho e a assombração Mas tem umas telhas no meca da diva Eu comprei mesmo, eu comprei mesmo Isso é telha? É, é uma casa Nossa, que bosta, achei que você tinha comprado a outra que é bonita Não, mas é fácil, uma foda Essa é a do evento? Sim, só que vale a pena Porque ela vira, ela vira uma menininha com Rapport É, ela vira Ninetales O cara é furry O cara é furry Tá, e Zarya que não tem skin de, por que o outro não tá precisando de Halloween? O Zarya tem, só que é feia Eu acho que tem Anos 90 é feia Anos 70 Eu não gosto de nenhuma skin, não sei Tá só, é manioso Só nem doente Ai, travei Eu tô com a skin da Ana que muda a mira, velho Eu não queria sair partida Só com a Ana, vai, 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 vai Vai sem bolha A gente tá sem Ana, a gente tá sem Ana, calma, a gente tá sem Ana Relaxa, relaxa Ô, 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 ô Thunder, Thunder, Thunder A gente vai pela esquerda e tu pota os caras pela direita, confia Na hora que ele potar, todo mundo avança, velho Se não... Ah, já potei Me dá escudo, me dá escudo, me dá escudo, escudo, escudo Olha o carazinho aqui Ó o Rack, velho Vai até um, vai até um, vai até um Tô potado, tô potado, tô potado Não é sem shield Ele tem xero, cuidado Vai pelo outro lado, vai pelo outro lado, pelo outro lado Meu Deus Eu não vou te fazer isso não, Taylor Você falou Eles estão lá pra pôr Tô justi Tô justi Tô justi Não Tô sem shield, tô sem shield Não, mano Não, mano Pega o nai Pega o nai Pega o nai Pega o nai É, é winner, winner Só segura, só segura Avança, avança Diva, Diva, Diva Diva, 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 Diva Ô Lúcio, Lúcio, LúcioX Lúcio Lúcio, Lúcio, Lúcio Lúcio esquerda, gente Lúcio em ponto Lúcio Olha ocompleta Grave Collins, grave Collins, o teu é o resto. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Cadê Zara? Zara atrás dele. Eu não tava vendo. Ah, não tenho pinada. Hilde. Avança, vai ponto, vai ponto. Tem um cara aí, nice. Pega anananana. Boa, diva! A Ana tá no high ground. Pega ananana. Mane. A Ana no high ground ali. Caralho ali. Foda-se, eu tô sem L1, porra. Olha aqui. Nossa, deu um muro, né? Deu um 3 em T5. Vambora! Fala! Divulga no Twitter. Ali, se tu jogar desse jeito contra os caras, eu te dar 3 tiras. Por quê? Porque tu vai se jogar no meio dos caras. A Ana no high ground. Sim, eu tô matando ainda. Sim, porque é um amistoso, velho. A Ana no high ground. Se você não escutar o high... Viu aí, eu escutei ele. Olha a boca, cara. Não, pera aí. Eu vou ouvir o áudio, eu vou ouvir. Eu motei o Collins, eu motei o Collins. Eu motei o Collins. O Ale, tipo... Uma vez que o Ale fez uns parryptar, mas ficar fazendo isso toda hora, velho. Mentira, mentira. Tem que fazer toda hora, tem que fazer toda hora. Eu motei o Collins. Aí, o... Vou dar neve por trás, prepare Stalin. Falei, tá. Aí, eu quero o Bull aqui, hein. Depois demorou 3 horas, eu dou dois links. Maravilha. Caralho. Viu, ó. O Catalinha sabe as coisas. Caralho. Dava que eu motei um. Ele é mole do... Para, diz muito que é o menino namoro... Vou tirar foto no Twitter para dizer que é namorado. É sem fofoca. Ó, eles tem Ryan, D.Va, Zarya... Tem Ryan? Ah, não, velho. Perdão. Tá lost. O cara copiou o pick, velho. What the fuck? Eles tão indo... Tem amistoso. Esquerda. D.Va tá indo em cima. Ok. Eu vou botar Collins agora. Oi, Collins. Tô te ouvindo. Vem, galera. Tô te ouvindo. Relax. Sim, relax. Vou te curar com ele, mano. Tô indo direita. Direita, direita. Nice, nice. Dá para avançar? Dá para avançar, dá para avançar, dá para avançar. D.Va. Pega o direito, pega o direito. Ana, 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 Ana. Ana, tá um, Ana, tá um, Ana, tá um. Nice. É, pode fazer t-bag? Pode fazer t-bag? Nossa, o Collins explodiu. Nice, nice, nice. Mano, o Collins deletou a Zarya, velho. Ela tava com metade da venda e ela morrendo no chão só, foda-se. Sinceros? Que engasguei. Eita, lasqueira. Eeeeee, safadinho, safadinho, safadinho. Ih, safadinho, 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 safadinho. Cê falou, cê falou seu primo. Rodney. Rodney. Carro a mãozinha, peraí, 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 peraí. Cuidado, cuidado, cuidado. Direita, 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 direita. Vai direita. Tão indo esquerda. Praia esquerda. Que direita, cê louco. Então, pra nós de direita, pô. Ele tá falando pra nós de direita, pô. Ele tá falando pra nós de direita. Pai tá, pai tá fazendo a pressão aqui. Pai tá fazendo aquela pressão básica aqui. Sai o quê, fi? Sai o quê, fi? Sai o quê, fi? Azara, Azara voltou. Pô, Azara voltou. Fui botado, fui botado. Tô louco. Eu não sei como a cara faltou. Eu simplesmente não sei. Deu valor pra caralho, cara. Cês conseguem? Cês conseguem? Foco, foco, foco. Ali fica com o time. Ali fica com o time. Não, eu não consigo, eu não consigo. Eu tava louco pra caralho. Não, não, não. Não, não, não. Eu ia, mano. Eu tava firmando ult nas costas dos caras. Eu ia pegar ult aqui, velho. Eu ia pegar ult. Bom, se eu... Dá pra segurar. Eu não pego. Pisa pontos neles, não vão te matar. Eu sei. Não, mano. Busca nós, Arthur. Senão nós não vai precisar sair da barra. Mano, nós... Não vai... Não tá certo, mano. Sim, eles vão ter greve, mas não tem ultimo... Depende de frente. Depende de frente. Tá aqui, Stracker? Eu não tô, eu tô. Eu não tô. Bate no nós, bate no nós. Bate no nós. Não precisa agora, não precisa agora. Não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. Acho que tudo sim. Dá, 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 dá. Divi-me atrás, Divi-me atrás, Divi-me atrás. Divi-me atrás. Não, eu não, velho. Não, eu não, velho. Não, eu não, velho. Atradiva comigo. Mano, eu tô no ponto, sozinho. Alguém teve a ponto. Relaxa, né? Relaxa. Relaxa. É uma zayna na esquerda. Pedro! Pedro o quê, velho? Ué? O quê? Tem uma zayna, você quer bater com ela? Porque tu não ficou lá atrás. O que é isso? Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Oh, Alex, se tu não ficar com a gente, a gente tá levando muito pot, velho. Muito, 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 muito. Não, mas eu fui pra trás do cara pra faltar, achei que eu ia acreditar mais cedo. Mas a gente não precisar, a gente precisou. Não agora. A gente mandou, o strike falou, não precisa, aí eu fui pra trás do cara, aí ele falou. Sei, não, eu ia precisar, aí precisou depois. Aí precisou, aí a gente morreu. É o power pot, power pot. Nice. A jura dele escolheu também. Nice. Fui lipado. Unibot. Nice. O zayna dos cara não foi indo muito no high ground, eu tô muito esperto. Cuidado Arthur. Então você vai nele. Ué, eu tô indo nele, por isso que eu vou ver ele. Arthur, eu e nele, tá no grave. Tá mal mesmo, blitz. É pra eu bufar no grave. Você foi avisado. É pra eu bufar no grave. Manchi, você é muito avançado, joga atrás dessas caixas que tem aí, ó. Ai, fui bufado. 0-1, 0-1, 0-1. Foi bufado, foi bufado. Meu Deus, quando deram, foi bufado. Vai, vai. Calma, é só contestar, o Lay vai contestar. Ah, vai contestar. Arthur, espera a gente, espera a gente e já UTA. 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 UTA na boca do... UTA na boca do... Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Mata a DIVA, vai, mano. Mata a DIVA, vai, mano. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Zara, 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 zara. Peguei. Gild na no... O Michele. Ai, que abenço comigo, que abenço comigo. Oh, God, nerd. Olha o quanto porcento tem que pegar. Meu Deus. Minha, minha, minha. Nice, um... Não, pegaram um terço. Nice não, sai dai. E moço, falamos mais pro satan. Oh, joga atrás dessa caixa aqui, moço. Eu vou tacar, pode pra cima, né? Ok, ok. Caraca, vamos pra cima. Ai, dormi. Na foda aí. Não perde. Que bom, Felipe. Tô metade, tô metade, tô metade. Rampostado, rampostado. Peguei, peguei, peguei. Ai, vou morrer. Pedro. É a zara faltar, velho. Diva ponta da 1. Ativa da 1, ativa da 1. Foco, 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 foco. Diva de mim, diva de mim. Agora é bom. Ah, foi de um grande graça. Tem um, hein, velho. Eu morri, eu morri, eu morri. Ah. Eu zan, homem. Tô quase de bestica do olho. Calma, calma, calma. Calma. Conteste aí. Conteste mais um pouco, conteste mais um pouco. Ah, levei. Puta, foi. Alguém fez? Eles tão sem share, eles tão sem share, tão sem share. Não, acho que eu não fiz, acho que eu não fiz. Não, não fiz. Ah. Ah, tá bom, a gente comeu muito o tempo deles. Dá pra ter lutado mais cedo com eles, eu acho. A gente pega a Symmetra e vai pelas quatro vezes. Sim. Sim. Ó, The Queen double kill, viado. É sim. Ah lá. Viu, honra? Cê viu? Eu vi. The Queen o quê? The Queen. Ma, é ó. Cê viu? Asi que eu viro, da parte dele. E aí, a chance de se concentrar. Ah, eu viro. Cê viu? Eu vivo por uma boa luta! Skorbar! 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 Ai, quase que eu me joguei pro mapa, ai com... Nossa senhora! Tive um enfarca! Fala de onde eles tão vindo, Aller! Tô vindo pelo meio, provavelmente vai ser esquerdo, esquerdo! Não fiquem mais bem! Peguei 20% já! Mentiroso, 23! Mentiroso, mentiroso! Eu tô com bastante ulti, gente! Eu ia voltar antes, eu ia voltar antes, se preparem! Mano, joga aqui, joga aqui atrás! Não fida, não fida vocês dois! Relaxa, relaxa! Mano, mano, mano! Vem com o Kibii, bota aí os dois, velho! Kibiii, Kibiii, Kibiii! Estão jogando gold, não... Alguém tá dormindo lá, hein! Deixa eu esquecer! Tô com 50 da ulti, velho! Tô com 50 da ulti! Fala correção, 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 correção! Fala correção, correção, correção! Arthur, se tu não estiver comigo, eu não consigo me movimentar! Eu pego, pego que eu tava com vocês aí! Eu tirei... Eu tava com vocês, mano! Só que eu tirei o mecha da baby, eu fui atrás da baby porque era cá, o D.Va tá no meio do ponto, eu fui na D.Va, pô! Relaxa, relaxa, a gente tem... Bravo! Não, total de gol! Dois pontos na pv, eu fui ter que dargo de prazo, eu tô jogando 1 contra 6! Vai, não tem cheira também, eu vou guardar meu cheira pro final! Vai, dormido! Help, help, ele vai dar cheira, ele vai dar cheira! Eu não tenho medo, não! Eu ia morrer, eu tive que dar... Foi healed, foi healed, foi healed! Será que? A gente tá aqui no começo! Ah, então, então, então! Tô voltando, tô voltando, tô voltando! Zara, 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 Zara! Zara, 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 Zara! Zara, Zara, Zara! Segurando só! Eu tava ali, meia, do quê? Eu tava chegando aí, tio! Segura que eu fiz, eu fiz, eu fiz! Calma com eles, vamos ver, vamos lá com eles! Chegou na coisa, gente, a gente não vai matar eles! É, é isso aí! Não pisei! Relax, relax, relax! Vai ser 4 com 0, 4 com 0! Boa, boa! Boa, boa! Score! 2... 4... Switching size! Tem que jogar com todo mundo, mano! Atacar! Ah! Ah! Corante! Ah! Ah! Justice vai ser feito! Ah! Ah! Eu estou pronta para rodar! Ai! Ai! Selecção! Vai passando, vai passando! Vai simbola, vai simbola! Caralho! Tô low, tô low, tô low e patate! Zara, zara de mim, zara de mim! Cada um! Calma, calma! Ana tá à direita, Ana tá à direita! Zem e um, eu dormi, eu dormi! Caralho, é muito bom! Tem 3 caras em mim, tem 3 caras em mim! Ok, eu tô sem shield, tô sem shield! Pega o Luz, pega o Luz! D.Va, 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 D.Va! Eu estou com o ouro, mas eu perdi tudo! D.Va, D.Va, D.Va! Eu estava com o ouro! Eu estava com o ouro, mas eu perdi tudo! D.Va, 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 D.Va! Ele tem sherry, ele tem sherry, cuidado! Já u tá ali, u tá logo, u tá logo! Pinei! Zara, 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 Zara! Pega, pega! Tô low, tô low, tô low! Vai, 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 vai! Tive nano, me dá, Tive nano, me dá! Zara, volta! Olha aí! Luto, volta! Luto, volta! Não, mas Luto! Mano! Ele tá atrás, ele tá atrás! Ele tá atrás! Tá atrás? Mano, eu vou gravar e vou mostrar pra vocês o quanto eu caguei na cara desse Rhymele! Durma, vai né? Zara! Zara! Zara, Zara, Zara! Zara, 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 Zara! Zara, Zara, Zara! Zara, 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 Zara! Ainda não vencemos, calma aí! Zara, 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 Zara! Mano! Sou muito bom de D.Va, cara! Não dá! Zara, 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 Zara! Zara, Zara, Zara! Gotoso! Tá gostoso, Detonator! Três graves já, Detonator! Gotoso! Gotoso! Não! Cadê, Cadê? Cê é péssimo, Zara, Zara! Cê é péssimo, cinza, não tu concordo! Valeu, valeu, valeu! É só trocar aí atrás! Vai ser um, literalmente um! Cheirinho gotoso! Só propaganda da... Qual que é o nome da marca que dá? Cadê, Cadê? É... Johnson's Baby! Johnson's Baby Shampoo! O cara é louco! É propaganda, ué! Johnson's Baby! Johnson's Baby! Johnson's Baby Shampoo! Johnson's Baby Shampoo! Oh yeah! Cheirinho! Gostoso! Cadê, cadê, te achei! Ei! Ei! Esfuma! Perfuma! Não sei o quê! Gostei! É... É o pior que essa aí mesmo! Nossa! Eu tinha o CD do Ronald! Cheirinho! Gostoso! O dia inteiro! Agarradinho! Calma, tá fazendo um pontado! Voltou, voltou! Ó o Lúcio! Tá, é um viado! Me ajuda! Tô sem speed, tô sem speed! Tô host! Eu tô host! A gente também! Virou 6 em mim! Sem sleep, sem sleep! Arthur, a gente precisa de ti aqui, senão a gente não consegue avançar! Tô sem mecha! 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 Ou morre! Quando eu tô sem mecha, você tem que recuar mais, ó Pedro! Recua, recua! Recua, recua! Corre, 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 corre! Não é muito bom! Não é muito bom! Tá, eles não me deram esse tag! Eles não me deram esse tag! Sim! Vamos comer mal! As duas! Mal! 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 Calma, eu olhando ainda não voltou! Não, né? Quebra a shield, torre a shield, torre a shield, torre a shield vaporar faze dizer ai recorre Zero 2 super no megal, 2 super no megal, ai penei errado vamo morrer, vamo morrer Luz, 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 Luz peguei mano vem no porra do raio no fundo ta no ultimo Luz do coro, ta no raio raio, raio, raio eu to um também, eu to um também, eu to um também eu to sem megal, eu to sem megal 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 vai, a avalança é, não é spot tá todo mundo aqui eu vou ultar, se eu ultam ok, ultam lá, ultam lá, ultam lá ultam lá, ultam lá ah, ele bloqueou tu to onde pra trás? eu to low, eu to low eu to low, pega o diva, diva, diva diva, diva, diva ao ponto, ao ponto bate em ponto pega o ar, pega o ar pega o ar, pega o ar pega o ar, pega o ar ponteu o ar bate ele diva, 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 diva pega o Luz mano, tem que bater em que um desenhado da calma tem que bater em que um desenhado da calma caralho velho caralho velho não sei vocês, eu achei fácil é é sim sim é 2 cp bem vindo a 2 cp ih, foi minha tomara que seja aquilo, tomara que seja play tomara que seja play sim, essa é a graça de 2 cp o cara tá cheira atrás de um objeto o cara é indigno mas ia pegar velho, ele pega 400 de dano, procurei que eu dei menos que cura velho indigno, indigno, você não é bom quando você perde a personalidade